Olá, gente! Bem-vindo ao meu canal Luara na Alemanha. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço o meu arroz bem brasileiro aqui na Alemanha e fica essa coisa mais linda com arroz Yasmin, tá, gente? Receita bem brasileira. Vamos lá? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti